A CIDADE NO BRASIL Pois elas fazem 30 minutos, eu não falo. Este é o meu amigo da casa. Contexto. Obrigado. Obrigado. Eu sei, oh Paulo, eu peço desculpa, não é isso. Eu, eu, eu quando, eu quando pus o trabalho, não, eu lembrei-me, eu lembrei-me de tudo o que seria passado, ok? Mas eu, eu quero que entendem que às vezes, é a minha, é a forma como eu falo, e eu uso brincadeiras. E se calhar, ainda hoje... Deixa eu falar. Só recolhe, então entenda-me uma coisa. É isso, é isso. Eu já estou, eu já estou a ver qual é a imagem, eu não preciso dizer. Eu nem preciso de ver. Eu nem... Por que elas estão entre-me uma coisa há? Onde está o meu filho? Ah, ó, 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 ela... Já estás a me meter a desculpar de tudo, pá? Eu estou a ver... Eu estou a mim como Playboy. Já estou a abrir. Eu, perai, 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 ó, Cláudio, é os outros filmes. Balei, deixa-me olhar bem as minhas minhas minhas. Eu vou começar por trás. Oh, Ó, 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 ó... Ó, ó... Tem tempo, ó, 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 ó... Tem tempo, querido, sempre, tem tempo, querido, sempre, tempo. Eu ia vergonha, pá. Não tem fui, você é que escolheu. Ele é assim, mas ele é brincar. Eu pensava que ele ia estar aqui, a divertir. Ela já está toda molhada. Ai, meu. Exagerou, é verdade. É verdade, aqui exagerou um bocadinho. Oh pá, indireto. Aqui sim, mas não estou contando isso. Acho que foi Edmar. O único ponto a chatear é o Edmar. Eu estava a brincar. Não é o Edmar, ela está a brincar. Nós já tínhamos uma confidência um bocadinho elevada. Não é, se está, exagerou um bocadinho. Oh pá, do outro dia. Paulo, Paulo. Os dias deixaram muito a desejar. Vamos ver. O ódio já falou consigo, mas eu também tenho algo a dizer-lhe. No Big Brother, as atitudes sexistas, homofóbicas, xenófobas e racistas são inadmissíveis, tal como na nossa sociedade. Todas estas transgressões são delitos graves a que o Big Brother jamais poderá fechar os olhos. Não é por estar encerrado numa casa que pode dizer e fazer o que bem lhe apetecer. Recordo-lhe que o Hélder e todos os concorrentes estão a ser vigiados 24 horas por dia e que o país inteiro está a ver-vos. Hoje, Portugal acordou extremamente revoltado com o seu comentário. É esperado que esta casa seja um reflexo da sociedade de uma forma positiva e não de uma forma negativa ou preconceituosa. Como não posso deixar passar esta sua atitude em branco, vou dar aos portugueses a oportunidade de decidir se querem que o Hélder permaneça no jogo ou que seja expulso. A votação começa agora. E todos saberemos o resultado na gala de domingo. Não, eu não consegui passar. Ela já pode. Eu quero estar muita coisa boa. Anda lá. Então vá, ajuda. Vamos, troquem agora. Baixa-te agora. Olha assim, vai. Pronto. Podes trocar-se, baixa-vóis. Não, eu estou bem. Vai. Sério, eu estou a ver que eu não quis. Sério, sonha. Eu estou a ver que eu estava a sentir-se mal. Olha, Mara, esta questão não é contigo. É, é, não é. Porque tu sabes perfeitamente como é que ele é. O homem é um querido. Eu gosto muito dele. Isto é lá para fora? Sim, eu sei. Era com as outras tais que já ficam ofendidas. É um perigo. É um perigo.